Olá, sou eu de novo, estamos chegando com o Plano do Jogo e vamos aos destaques desta quarta-feira. Estadual de vôlei masculino pode definir esta noite o primeiro time finalista. A Academia de Passo Fundo cria treinamento funcional para as crianças enquanto os pais fazem ginástica. Pela Série B do Brasileiro, Brasil de Pelotas empata com lanterna e cai uma posição na tabela. Vôlei Sul e Bento Vôlei se enfrentam esta noite pelo Campeonato Estadual. Confronto na Serra Gaúcha pode garantir o primeiro time finalista. A partida vai ser disputada no ginásio municipal de Bento Gonçalves a partir das oito horas da noite. Uma vitória pode colocar a Vôlei Sul Paquetá Esportes na final do Campeonato Estadual. A equipe de Novo Hamburgo fica matematicamente com a vaga se vencer em menos de cinco sets. No último sábado, os dois times se enfrentaram em Novo Hamburgo com vitória da Vôlei Sul por três sets a dois. Parciais de 27 a 29, 25 a 17, 25 a 23, 21 a 25 e 15 a 13 no tiebreak. O campeonato tem apenas três equipes. Além de Bento Vôlei e Vôlei Sul, o Vôlei Canoas também disputa o título. Na sexta-feira, o time de Novo Hamburgo joga a primeira partida contra o Vôlei Canoas na casa do adversário. E depois do ouro no salto com vara na Olimpíada do Rio de Janeiro, o atletismo quer conquistar mais praticantes no país. Acompanhe na reportagem da TV Fevale. O atletismo é um conjunto de atividades esportivas como corrida, salto e arremesso, que tem sua origem nas primeiras Olimpíadas na Grécia Antiga. No Brasil, o esporte teve início nas últimas décadas do século XIX. E desde então, o homem vem tentando superar os seus movimentos essenciais como caminhar, saltar, correr e arremessar. O atletismo tem várias modalidades, tem as provas de velocidade, as provas de meio fundo, fundo, provas com barreiras. Aí tem as provas de salto, tem o salto em altura, salto em distância, salto com vara, no qual nós temos um atleta campeão olímpico agora em 2016. Para o treinador, o atletismo ainda fica em terceiro plano no Brasil. Mas o objetivo é justamente incentivar e alavancar o esporte. A principal dificuldade, assim como em outros esportes, é o incentivo financeiro. Participar de competições no estado custa bastante e a necessidade de apoiadores não é diferente para o atletismo. Apesar das dificuldades, o que prevalece é a vontade de descobrir atletas e futuros campeões. O atleta mais completo é aquele que soma mais pontos em várias provas. O segredo de sucesso é a persistência, lutar duro, os treinamentos nem sempre são fáceis, pelo contrário, na maior parte das vezes são difíceis. E quem entende de treinamento difícil é Guilherme Scolari. Ativo no esporte há mais de 10 anos, ele considera o campo de treinamento sua segunda casa. Até o fim do ano, o atleta tem pelo menos mais três competições importantes pela frente. Agora, para o final do ano, eu tenho o estadual de atletismo aqui do Rio Grande do Sul, que é um campeonato muito importante para nós atletas. E também tem, a nível universitário, o JUBS, que é o Jogos Universitários Brasileiros. Então, também vou participar da Copa Unicinos, que são as três principais competições que eu tenho agora para o final do ano e pretendo obter excelentes resultados. Uma academia de passo fundo criou um treinamento funcional para as crianças, enquanto os pais fazem ginástica. Confira como é que funciona na UPF TV. Eles pulam, correm, fazem a maior bagunça. Crianças de 5 a 10 anos estão tomando conta de uma academia de passo fundo. O motivo? Treinamento funcional. Enquanto os pais têm uma hora para praticar atividade física, os filhos deixam os tablets e os celulares de lado para se divertir. Há quase um mês, nas terças e nas quintas-feiras, eles chutam o sedentarismo para longe. A ideia surgiu da necessidade que a gente tem de alguns pais que estavam até deixando de treinar por não ter com quem deixar as crianças. Então, a gente parte de uma ideia dessas. Junto com essa ideia, vem a de oferecer algo para as crianças, além do que elas têm na escola. Algo de diferente, algo de novo, que elas possam vir a praticar um esporte, uma atividade diferente, uma atividade lúdica, recreativa. Enquanto os pais estão pela academia treinando e estão em segurança aqui na sala de aula. O treinamento funcional também é uma estratégia para combater a obesidade infantil. Hoje, cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes brasileiros estão obesos. E para espantar esses índices, a gurizada faz vários exercícios, muitos em forma de brincadeiras e competições. As aulas duram 50 minutos em média. Há uma aula de adultos, porém num formato mais recreativo, um formato mais lúdico, algo mais divertido. A Isabela está no terceiro ano da escola e adora participar do treinamento. Pula, corre e dança nas terças e nas quintas. Haja fôlego! Hoje a gente vê circuito, tem uma atividade de estourar balão e outras coisas bem legais. E o que tu mais gosta nas aulas? Eu gosto que o pro é bem legal e dá bastante auxílio para nós na atividade física. A mudança no comportamento e na qualidade de vida dos pequenos é notável. A mãe da Isabela treina tranquila, enquanto a filha se diverte e faz atividade física. A gente mora em apartamento e não tem muita escapatória. Tu fica trancada dentro de casa e eles não fazem nada. E assim é uma maneira segura de que eles se movimentem e que eles gastem a caloria que eles estão sobrando e a energia que está sobrando. Eles saem do ambiente que talvez estariam em casa, dentro do computador, celular. A gente sabe que as alternativas que eles têm hoje na parte de digital é muito grande. Então a gente consegue promover um pouquinho mais a saúde delas. Bom, e pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasil de Pelotas empatou com a lanterna e caiu uma posição na tabela. O Xavante tropeçou a empatar em 1x1 com o Sampaio Corrêa no estádio Bento Freitas em Pelotas. Jogando fora de casa, o lanterna da Série B começou melhor a partida e largou em vantagem. Os visitantes conseguiram abrir o placar logo no primeiro ataque, com o Lucas Soteiro chutando de fora da área. Um golaço! Sem perder tempo, o Brasil deixou tudo igual na sequência, com camisa 11 e Ramon. O atacante recebeu o belo passe e bateu na saída de Rodrigo Ramos para empatar o jogo. Antes do intervalo, o Sampaio só não saiu vencendo porque Eduardo Martini fez grande defesa. Com o empate, o Brasil caiu para a sexta colocação e tem 45 pontos, enquanto o Sampaio é a lanterna com 22. Na próxima rodada, os pelotenses têm um confronto direto, fora de casa, contra o Náutico, na Arena Pernambuco, na próxima sexta-feira, às 9 da noite. Pela campanha do Brasil de Pelotas. E esta noite, o Grêmio enfrenta o Vitória pelo Brasileirão. A partida começa às 7h da noite, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado para nós, envie um e-mail para planodejogo.com.br. Nós já voltamos. Voltamos aqui com o Plano de Jogo. Estamos recebendo o Gailton Winkler, da Silva, o segundo vice-presidente da Acergis, que é a Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul. E a partir desta quarta, acontece em Porto Alegre a Copa Loterias Caixa de Futebol de 5, Série B, no Ginásio Tesourinha. Gailton, boa tarde. Seja bem-vindo ao Plano de Jogo. Bom, depois destes Jogos do Rio e da Medalha de Ouro, o Porto Alegre, então, cedia essa, que é uma importante competição, não é mesmo? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Sim, logo após as Paralimpíadas, onde os esportes paralímpicos tiveram muita visibilidade, Porto Alegre está sediando uma competição de nível nacional do futebol de 5, que talvez seja um dos esportes para deficientes visuais mais conhecidos atualmente. Então, é uma competição bem importante, sim. Sim. Quantas equipes participam dessa Copa? São oito equipes, sendo que a representante gaúcha é a nossa, a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. São equipes que se classificaram no primeiro semestre em quatro regionais, onde a Sergis conseguiu a vaga para a competição nacional através do Regional Sul. Então, são equipes que estão brigando pelo acesso. Sim. As duas equipes que estarão na final, que ocorrerá no domingo pela manhã, elas já estarão garantidas para seriado ano que vem. Bom, e o futebol 5, como é que está a estrutura hoje aqui no Grande do Sul, no Brasil? Houve essa, houve a medalha no futebol, nas Paralimpíadas? Como é que tu acredita o desenvolvimento desse esporte aqui? Como é que está a situação hoje? Hoje, o futebol do E5, ao longo dos últimos anos, tem sido a principal, se não a principal, uma das principais seleções, né? Tanto que agora, na Paralimpíada, o Brasil foi ouro novamente, foi tetracampeão, com o gol do Ricardinho na final, que é atleta nosso aqui do Rio Grande do Sul, né? Hoje ele joga na Coerumanga Fuc, ali em Canoas, mas o Ricardinho iniciou na Sergis. Até o primeiro título nacional do Ricardinho foi pela Sergis. Então, em termos de estrutura, eu acredito que o Rio Grande do Sul esteja bem, né? Porque a Agafu, que é a última campeã brasileira, né? E conta com o melhor jogador do mundo, né? Em termos de futebol do E5. E a Sergis, ela vem fazendo um trabalho de retomada desde o ano passado, e já conseguimos bons resultados através do regional, e estamos aqui tentando uma vaga para voltar para a Série A, que é o lugar da Sergis, no próximo ano. A equipe está bem estruturada? Está treinando? Sim, esse ano, até ontem, na palestra do nosso técnico, o André Leal, nós estávamos contabilizando, nós fizemos 35 treinos, que isso, em termos da estrutura de futebol do E5, é muito, basicamente três treinos semanais. Três treinos semanais é o normal? É o mínimo que se espera, para ter um pouco de qualidade, principalmente agora, na proximidade de uma competição. Nós temos atletas daqui, né? A maioria é formada aqui, são atletas do Rio Grande do Sul, mas também nós contamos com dois atletas da seleção colombiana, que nós trazemos para a competição também, tanto para o regional agora, como para o brasileiro. Bom, com essa medalha de ouro conquistada nas Paralimpíadas, acreditas aí que vai haver uma... Há um olhar maior agora em relação a essa... O próprio futebol 5, não só, claro, as outras modalidades, mas o futebol 5? Olha, a expectativa de que isso aconteça é muito grande, porque, embora a gente consiga, tenha bons jogadores, professores, a SERGS hoje tem quase 49 anos, né? A gente ainda vive muito do trabalho voluntário, professores de forma voluntária, a gente tem verba quando consegue aprovar algum projeto. Então, nós gostaríamos muito que, através dessa visibilidade, as empresas, os órgãos públicos e aqueles que podem fazer a diferença, apoiando, não só de forma financeira, mas dando um certo suporte, uma estrutura para o nosso trabalho, que isso se reflita na prática, após essa visibilidade, sim. Maravilha. Galilton Vincleda Silva, segundo vice-presidente da SERGS, que é a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. Galilton, obrigado pela gentileza e boa sorte, bom trabalho para vocês. Eu que agradeço, muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho